Gente morrendo de fome, gente morrendo de falta de emprego, gente morrendo baleada todo dia, polícia sendo criticada, leis que são favoráveis a marginais, uma divisão de renda canalha. O Brasil é o primeiro país do mundo em concentração de renda, só pede para o Catar. Catar não conta que é dono do Ebir e é desse tamanzinho. O Ebir é dono do Catar. Então a gente vai se catar, porque poucas pessoas têm muito dinheiro no Brasil numa concentração de renda violenta e vocês todos, quase 230, 203 milhões de brasileiros, que esse censo baixou, do mesmo jeito que eles baixam o desemprego, que eu acho que tem muito mais desempregados, eles baixam o número de habitantes. Então a maioria dos 203 milhões de habitantes passa fome, passa dificuldade, não tem emprego e de repente 40, 50 pessoas, às vezes 4 ou 5, tem quase que todo o PIB brasileiro ou metade do PIB brasileiro e você se ferra, você se ferra com esse estado de coisas. É só gente matando para ver o buraco da bala, cara. Deus me livre e guarde. E a senhora que vai no mercado, o cara vai dizer, ó, eu baixei 0,5% da taxa de juros do Banco Central, esse presidente do Banco Central, vou lhe falar o nome desse cara, que o avô dele deve estar rolando no túmulo de vergonha dele. Eu baixei 0,5% dos juros do Banco Central. O que adianta, Mané? Quantos caras morreram de fome nesse meio tempo que você manteve aí? Quase 14% de juros de agiotagem, parando praticamente o Brasil. Senhorinha, vai lá com a sacolinha, o senhorzinho vai lá com a sacolinha. No mercado, arroz? Vixe, quanto é que está o arroz? 20 conto o pacote e o feijão, 10 conto. Pimentão, 8 conto, cenoura. E o pepino, hein, Garrafa? Qual foi o último pepino que você viu o preço, Garrafa? Vou ver o preço do pepino aqui. O abacaxi, entendeu? Como é que é o negócio? De repente não adianta. Agora não adianta abaixar o preço. Abaixou o preço porque... Não é porque esse Mané manteve 13, 14% de juros só, porque isso é uma forma ortodoxa de você combater a inflação, baixou o preço porque o povo não tem dinheiro para comprar. Põe o arroz a um real. Você vai ver quantas pessoas vão comprar arroz. Põe feijão a um real. O cara não tem um real para comer o bom prato da fila, fica pedindo esbola que eu estou falando. O que baixou a inflação foi... Claro que os juros altos, mas a inflação baixando paralisou o Brasil. O Brasil não cresceu nada. O Brasil não cresceu nada. Sabe o que significa crescimento econômico? Sabe o que é emprego, comida no prato? Saúde, educação. Com 14% de juros o Brasil ficou travado. Dinheiro que vem de fora é dinheiro podre. O cara jogar, de repente aplicar com 14% de juros. O empresário que podia te contratar, ele pegou e ao invés dele te contratar, ele mandou mais gente embora, pegou 14% e jogou no mercado financeiro para poder valorizar a grana. O bom empresário, não. Esse, pelo menos, ele não mandou embora. Com dificuldade, ele paga o seu salário, mas paga. Mas a maioria, os caras que não estão nem aí, o cara aplica no mercado financeiro com 14%, não precisa nem ter empresa. Ele ganha dinheiro para caramba dessa jogatina que é o Brasil. Aí cai 0,5%, mas até cair 0,5% morreu gente para caramba. E esse cara fica com uma frescura desgraçada de baixar ainda mais os juros no Brasil. E aí, que tem de gente desempregada, morrendo de fome. Por tudo isso que eu falei, juros altos significa desemprego, fome, tragédia, falta de crescimento, significa falta de tudo. E democracia não é isso. Democracia é distribuição de igualdades e não desigualdades. Com esses juros altos, nós estamos sendo antidemocráticos e pregando cada vez mais mortes por inanição. Gente que morre de fome para ver o fio comer. 33 milhões de brasileiros, sou eu que estou falando, não, não sou economista, é o representante da ONU, é brasileiro representante da ONU, que obviamente acompanha quem morre de fome no Brasil. 33 milhões de brasileiros vivem com um dólar ou dois no máximo, por dia. pega isso aí e dá na mão dos deputados e senadores e fala assim, você vai viver com um dólar por dia. Você vai viver, você e sua família inteira, com um dólar por dia. Você vai ver como é que muda essa história aí. Manda o presidente do Banco Central viver com um dólar por dia.